Então vamos começar vendo a progressão de acordes que vamos usar no estudo. Repare que todos os acordes estão no campo harmônico de Mi menor. Notas de repouso são notas mais longas, que duram mais tempo, que descansam no acorde da base e normalmente são as notas principais da melodia. É importante que você encare essa aula como o início de uma nova fase nos seus estudos. O que vamos abordar aqui é uma pequena demonstração e sugestão para você começar a raciocinar tocando. Para apoiar o nosso estudo, eu preparei uma backing track, onde temos a sequência de acordes que eu te mostrei rolando na base. E eu vou liberar essa backing track para você treinar aí. Durante as explicações eu vou te mostrar onde estão as notas boas de repouso no primeiro momento, ou seja, com base na divisão da aula que eu fiz, para você entender melhor, eu vou mostrar onde estão as notas no braço da guitarra e também vou mostrar de forma breve a sua aplicação. Depois, no final da aula, eu vou fazer um improviso em cima da base que eu preparei para você ver como fica. Beleza? Vamos aos exercícios. Eu vou usar como exemplo a escala de Mi menor sendo tocada nesta região do braço. Eu vou mostrar para você nesta região, mas você pode ficar à vontade para seguir outras digitações. O legal é que dentro desta digitação da escala de Mi menor tem também o desenho mais famoso da pentatônica, que sempre está embutido na escala diatônica. A tônica é também chamada de fundamental, ou seja, é a nota principal que dá nome ao acorde ou tonalidade. Um exemplo, a tônica da escala de Mi menor é a nota Mi, a tônica do acorde de Lá é a nota Lá, a tônica do arpejo de Si é a nota Si e assim por diante. O primeiro desafio vai ser, será que eu sei as notas no braço como deveria? Este é um bom teste. O próprio exercício vai te ajudar a memorizar as notas no braço, mas antes vou te ajudar a localizar as tônicas de cada acorde dentro do desenho da escala que eu utilizei. Seguindo a progressão. Para o Mi menor com sétima, as tônicas deste acorde, nesta região, estão... Todas as notas Mi. Para o Si menor, as tônicas estão... E temos o bend... Para o Dó maior, as tônicas estão... Para o Lá menor... Temos o bend na primeira corda. Agora a progressão se repete, mudando o final. Estou repetindo o Mi menor... As notas Si pro Si menor com sétima estão aqui... As notas Dó estão... E agora o último acorde da progressão mudou para Ré. Então os nossos Rés aqui, nesta região, estão... E agora a progressão mudou para Ré. 2. Em 4. 1 4. 6. Agora, eu vou repetir o mesmo procedimento com a terça, a quinta e a sétima de cada acorde. Primeiro, vamos usar a terça de cada acorde e está aí um belo exemplo para você aplicar o conhecimento teórico de formação de acordes. Caso você não tenha domínio desse assunto, você pode assistir o curso de formação de acordes aqui do Cifra Club. Assim, com o tempo, ao olhar para uma cifra, você não pensa somente no desenho do acorde que vai tocar, mas também nas notas que o formam. O primeiro exercício foi bom para você localizar as notas no braço, mas agora você vai ter que olhar para o acorde e pensar na sua terça. A terça de cada acorde pode ser encontrada aqui. A terça do Mi menor é a nota Sol. A terça do Si é o Ré. A terça do Dó é o Mi. A terça do Lá é o Dó. Repetindo a progressão, a terça do Mi é o Sol. A terça do Si é o Ré. A terça do Dó é o Mi. E agora o último acorde muda. A terça do Ré é o Fá sustenido. Então agora, o mesmo esquema. Eu vou tocar frases ligando a essas notas que estão pré-definidas. A terça do Ife. Se inscreva no canal O próximo passo é fazer o mesmo com as quintas Mas antes, tenho que chamar a sua atenção para o que está acontecendo Este estudo está treinando o seu ouvido com sonoridades diferentes Já que quando tocamos somente licks ou solos prontos Ou simplesmente tocamos sem pensar Acabamos por não experimentar outros caminhos e resoluções Claro que se você está começando a tocar agora É importante improvisar usando só a intuição Subindo e descendo, parando na escala onde der Já que no início é um pouco mais difícil saber quais notas você está parando Em relação ao acorde Mas tudo vai depender de quanto realmente você está disposto A se dedicar e se aprofundar nos estudos da música Um tijolo em cima do outro O mais bacana é que você vai notar Que nesse estudo, além de aprimorar sua destreza e pensamento rápido Vai fazer com que a sua intuição e feeling melhorem juntos Bom, agora olha só onde está a quinta de cada acorde A quinta do Mi é o Si A quinta do Si é o Fá sustenido A quinta do Dó é o Sol E a quinta do Lá é o Mi A progressão repete E agora a quinta do Ré é o Lá Repare que essas notas já foram tocadas antes Por exemplo, a quinta do Mi menor, que é o Si Já foi tocada quando estudamos as tônicas Pois ela é a tônica do acorde Si menor Olha só a aplicação E agora a quinta do Mi menor Agora que já fizemos os exercícios Usando as tônicas terças e quintas como resolução Nos falta a sétima Que das notas que compõem a tétrade é a menos conclusiva Ela dá um ar de reticências, ou seja, de continuidade Agora com as sétimas A sétima do Mi é a nota Ré A sétima do Si é a nota Lá A sétima do Lá é a nota Sol E a sétima do Ré E a sétima do Ré É a nota Dó Agora aplicando A sétima do Ré Experimente esse estudo usando outros desenhos de escala e regiões no braço do instrumento Naturalmente, não são somente as notas da tétrade de cada acorde Que podem ser usadas de repouso nos acordes Mas são as que mais vão se mesclar ao som do acorde do momento E ter esse domínio ajuda a entender o que vem pela frente Que são as nonas, quartas e sextas A dica final é analisar os solos que você gosta e toca de outros guitarristas Reparar quais são as notas de repouso que estão sendo usadas e o acorde em cada momento Aquela nota longa que te emociona do seu solo preferido Qual nota e acorde foram usadas para criar aquela sensação? Vai descobrir Saber a progressão de acordes usados nos solos que você toca É fundamental para ter uma base sólida para criar seus próprios solos improvisos Para finalizar, vou fazer um improviso E você vai visualizar o acorde do momento e a nota que usei de repouso sobre o mesmo Como estávamos fazendo antes Só que dessa vez, sem uma ordem pré-definida E usando todo o braço Ora eu vou descansar na terça, ora na tônica Enfim, a ordem vai variar Olha só Eu vou descansar na terça, ora na tônica Eu vou descansar na terça, ora na tônica Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal